Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui no PES 2020 para te dar uma dica para você que joga MyClub O MyClub está disponível em todas as plataformas, tanto no PC, quanto no Xbox One, quanto no Playstation 4 De graça, eu já fiz vídeo aqui mostrando para vocês como baixar E hoje eu tenho uma dica para você que joga que é ganhar muitos olheiros e 3 empresários aí de Legends É isso aí, como vocês podem ver aqui embaixo, durante essa semana a gente está tendo esse empresário da hora aí Dos Iconic Moments da Inglaterra, não, da Alemanha, campeonato alemão Temos o Elber aí, o 89 brasileiro, Oliver Kahn 93 e o Beckenbauer 93 que você pode tirar nesse olheiro E você vai hoje aqui mostrar para vocês como você ganha 3 dessas bolinhas aí para você tentar a sua sorte em tirar um desses Legends aí, beleza? Mas vamos lá, outra coisa que a Konami também está fazendo, vou mostrar aqui para vocês em informações online Ela também está dando aí, vai dar na verdade no dia 28 Que eu acho que quando esse vídeo for postado vai ser amanhã, amanhã quinta-feira Ela vai dar 11, 11 olheiros aí de 5 estrelas se você fizer a promoção Tá vendo aqui ó, promoção de olheiro grátis Ela tá dizendo aqui que ó, defina um dos clubes participantes como time base até a meia-noite do dia 28 do 5 de 2020 E receba 11 olheiros de 5 estrelas especialistas nesse clube, tá? Os clubes são esses aqui que vocês estão vendo na tela, ó Ajax, Arsenal, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Benfica, Besiktas, Boca Juniors, Purihan, Celtic, Chelsea, Colo Colo, Corinthians, CSKA, Moscou, Everton, Barcelona, Bayern de Munique, Fenerbahçe, Flamengo, Galatasaray, Inter, Juventus, Lazio, Liverpool, Madrid-Chamartin que é o Real Madrid, Madrid-Rosas que é o Atlético de Madrid, Mallorca, Manchester City que é o Manchester City, desculpa, Manchester United, Milan, Mônaco, Napoli, Olimpique de Lyon, Olimpique de Marseille, Palmeiras, Porto, PSG, Rangers, River Plate, Roma, Santos, São Paulo, cara, tem muita coisa Mugadon, Schalke, Tottenham, tem todos esses times aqui, Universidade de Chile, Vasco e Zenit Esses são os times que você vai ganhar 11 olheiros 5 estrelas, é o melhor olheiro possível Então eu vou ensinar você hoje aí como fazer isto aí, fazer essas duas coisas, tá? Pra você ganhar ali os empresários ali dos Legends, é simples, é só você logar no MyClub até o dia 28, tá? Então até amanhã, quinta-feira aí, log no MyClub, é só entrar e você já vai ganhar os 3 olheiros aí na faixa Vai estar ali na sua caixa de presentes ali quando você entrar no MyClub, então isso não tem muito segredo nem como você fazer É bem tranquilo, esperar aqui logar, que demora 100 anos pra logar nesse MyClub, eu vou te contar, viu? Vamos lá, já passou do fundo, já mudou 30 vezes e a barrinha ainda tá carregando Beleza, vai estar aqui, ó, caixa de entrada, vai estar o seu presente aqui com os 3 olheiros No meu não tem nada porque eu já resgatei eles, tá? Eles já estão aqui no meu, ah, nos meus empresários, vocês vão ver aqui, ó, empresário especial Estão aqui os 3, ó, Iconic Moments FC Bayer E agora eu vou mostrar pra vocês como você faz pra ganhar aqueles 11 olheiros, tá? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai vir aqui em extras e você vai vir aqui em copiar design do time, tá? Quando chegando aqui é só você escolher um daqueles times que tava naquela lista, tá? Então, por exemplo, lá tinha Milan, tinha Real Madrid e tal, tinha várias coisas Eu vou escolher o meu verdão, eu quero aqui vários jogadores do Parmeira Que eu tô afim de tirar pra montar um time do Palmeiras aqui no MyClub Então eu vou escolher o Palmeiras, o Palmeiras tava naquela lista Tinha também Santos, São Paulo, tinha vários times brasileiros lá que você pode colocar Eu quero o meu verdão, quero os jogadores do Parmeira Então eu vou botar o Palmeiras, é só fazer isso, tá? Copia o design do time e deixa ele aí até o dia 29 aí de maio aí, tá? Quando chegar no dia 29, provavelmente, eles vão te dar ali o seu maravilhoso, bonitinho olheiro, tá? Então não perca tempo, faça logo essas duas coisas aí pra você não perder essa promoção bem legal aqui Que a Konami tá fazendo no PES 2020 pra dar um gás mais Já que não tem muita coisa pra fazer nesse modo, pelo menos te dá um monte de jogador, né? E agora, vamos abrir aqui esses três empresários que eu tirei aqui pra mostrar pra vocês Pra esse vídeo não ficar mais só... só tão vazio, né? Só com pouco conteúdo aí Então vamos lá, vamos abrir os três empresários, vamos ver quem eu tiro Vamos abrir aqui o primeiro Olha aí, será que eu vou tirar algum dos Legends? Vamos ver, não é Legend, não é Legend quando é Legend ficar mais bonitinho Vamos ver, mas pelo menos é um jogador da Liga Italiana, tomara que seja uma bola preta Não, é uma bola prata da Juventus, cara, que azar, mano! Demiral, nossa senhora! Tá aí, pelo menos o uniforme do Palmeiras tá bonito, né? Bem bonito o uniforme do Palmeiras Tá aí, Demiral, que bosta, o jogador turco da Juventus Esse foi o primeiro presente da Konami, né? Um presente de grego Mas vamos lá, próximo presente aí, vamos ver quem vai ser Olha aí, olha aí também, não é Legend, que triste Eu queria só um Legend Eu já tenho um Oliver Kahn, me dá um dos oi, me dá o Elber, me dá o Beckenbauer Vamos ver aí, outra bola prata, da hora, o cara do Nantes, tá ligado? Paloi, puta merda, outro careca, mano Só vou ganhar uns careca, mano Que louco, bicho Aí é triste, hein, Konami? Aí é muito triste, hein, Konami? Pelo amor de Deus, mas vamos lá, é a última Vem o Legend, vem o Elber O Elber é da hora, eu gosto do Elber, eu gostaria do Elber Não é o Elber, não é o Beckenbauer Meu Deus, é um jogador... Aonde que é isso? Nossa, da Escócia? É isso mesmo? É da Escócia É o Fo... É o Fo... Nossa, eu ganhei uma floresta Jesus amado Que coisa horrorosa Só jogador porcaria Mas tá aí, você pode, tomara que você tenha mais sorte do que eu Provavelmente você vai ter Mas eu não tive, tá aqui Essa porcaria que eu tenho pra vocês Pra mostrar Nenhum jogador nem divertido de se tirar, né? Mas, tá aí E é isso aí, galera Essa era a dica que eu tinha trazido aqui pra vocês por hoje No PS 2020 Espero que seja boa aí pra vocês Não perca tempo, como eu falei Amanhã já, quando esse vídeo tá saindo Então, corre logo E faz isso aí no seu MyClub Seja no PC, seja no Xbox One Seja no Playstation 4 Funciona nos 3, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele monte de joinha Pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais E de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Cor, 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 Cor Boa!